Meus amigos, o nível de infantilidade de algumas pessoas da direita, que se diz direita, é absurdo, mas o ponto do idolatrismo, para mim, não dá. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma das páginas de apoio ao Bolsonaro, uma página gigantesca. A pessoa escreveu o seguinte, Juliano, pedi um favor para você, eu nem sei se é de direita mesmo, porque eu vou falar para você, eu achava que era de direita, mas depois da troca de mensagem aqui e o tanto de erro de ortografia, se eu cobrasse 5 reais por cada erro, eu acho que eu ficaria milionário. Olha, como estou bloqueada sobre censura no meu perfil de apoio, você segue, deve ser que você segue, eu quero que você pare de mim seguir, não de me seguir, lá, e me remova de seguir você também. Te agradeço. Você vai vendo aí, né? Ganhar dinheiro para você apoiar comunista é uma escolha sua, como muitos ingratos fizeram com Bolsonaro. Ou seja, ela fala que eu ganhei dinheiro para apoiar o Pablo Marçal, sem ter prova nenhuma, né? Se venderam, se traíram a confiança e traíram a confiança de Bolsonaro e da pátria. Eu, que estava lá, em frente aos quartéis, generais passando na frente da gente, rindo da nossa cara, enquanto o mito estava lá nos Estados Unidos, tá? Ao invés de falar para a gente assim, galera, volta para casa, não vai ter mais nada não. Eu, tá? Eu que traí a pátria. Agora, fica falando mentiras do maior herói do nosso país. Sendo que eu falei que o Bolsonaro caiu do meu conceito por estar apoiando o Nunes, tá? Além disso, colocou aqui, ó, caiu por terra toda a admiração e respeito que eu tinha por você. Eu respondi, abraço, amigo. Que Deus te abençoe, você e sua família. A ela. Belo seu bem, não fala mal do Bolsonaro. Deve ser, pelo seu bem, não fale mal do Bolsonaro. Aí eu coloquei, ao contrário de você, espero que tudo dê certo em sua vida. Só não sou acéfalo. Aí ela colocou aqui, todos de bem estão vendo isso. Ou seja, o que a política quer hoje é isso aí. Aqui você tem idólatras de Bolsonaro e você tem idólatras de Lula, certo? Quando você vê qualquer coisa errada no Bolsonaro, os idólatras, eu não falo todos, tá? Os acéfalos, os que não têm cérebro. Vem aqui, defende o Bolsonaro. Passando pano em cima de tudo. Passando pano, ele defendendo o Nunes. Passando pano, passando pano num monte de coisa. O irmão do Juma Mendes, né, pra prefeitura, que inclusive ganhou. Passando pano num monte de coisa, gente. E aqui tem os idólatras de Lula. Ou seja, é tudo que os políticos queriam. Tudo que os políticos queriam. Uma frase que o Daciolo disse lá atrás. O sistema está unido e dividiu o povo. Essa é uma pura realidade, né? Porque, Juliano, então quer dizer que você não vai votar no Bolsonaro? Eu voto no Bolsonaro. Na condição de que ele esteja elegível e contra o Lula. Porque aí eu votaria no menos pior, que é o Bolsonaro, tá? Agora, entre Marçal, Bolsonaro e Lula, eu votaria no Marçal. Entre Marçal, Tarcísio e Lula, eu votaria no Marçal. Que é o que está se desenhando, né? Porque o Bolsonaro está inelegível. Então, gente, se vocês querem ficar com político de estimação... That's it. Go ahead. Entendeu? Eu não quero idólatras aqui comigo. Eu quero pessoas que consigam raciocinar. Pelo menos o mínimo que seja. Tá bom? Então, eu... Aqui, ó. Papel de babaca que eu fazia, cara. Indo lá na frente dos quartéis, querendo aquilo que prometeram pra gente e não cumpriram. Né? Né? Vocês sabem o que a gente queria. Vocês sabem, né? Todo mundo preso. Vocês sabem o que a gente queria. Eu não posso falar aqui porque... Né? Senão eu vou ser preso e ainda meu perfil vai ser censurado. Como de várias pessoas aí. Mas vocês sabem muito bem. As pautas que a gente queria e simplesmente sentaram em cima delas. Não fizeram nada. Essa é a pura realidade. Quanto aos filhos de Bolsonaro, nunca confiei em nenhum deles. Já falei isso. Já fiz vários vídeos. Nenhum deles. Aquele Flávio não desce na minha garganta. Aquilo é rachador. Na minha opinião. Tá? Assim como Janones. Enfim. Como é que você vende 20 mil reais de bombom da Cacau Show pra um policial? Gente. Meu cérebro não consegue, cara. Entra em conflito. Você tá entendendo? Então, assim. Caso o Bolsonaro volte. Né? E fique Bolsonaro, Marçal e Lula. E o Marçal não vá pro segundo turno. É óbvio que eu vou votar no Bolsonaro. Mas não porque ele é salvador da pátria. Ele é santo. Não. É porque ele é menos pior. Menos pior. Tá? Quando o Silas Malafaia fala que o Marçal não é um cara de direita. Não tem princípios cristãos. Não tem uma história de conservador. Eu falo um cara que gera emprego. Um cara que é bilionário. Um cara que é casado com a mesma mulher. Um cara que tem quatro filhos. Se esse não tem um histórico mínimo de ser um conservador. Eu não sei o que é ter histórico de ser conservador. Porque o Bolsonaro casou três vezes. O Bolsonaro em nenhum momento falou qual religião que ele é. Ele falou? Ele fala que ele é cristão. Ele não toma partida pra não perder voto. Tanto que, né? Ele não concorda com as coisas que o Silas fala aí. Mas não vai contra o Silas. Porque sabe que se for contra o Silas perde voto. Entendeu? Então que cristão é esse? A esposa dele, Michele, essa sim. Essa eu tenho total respeito por ela. Porque essa sim é uma cristã. Cristã. Imitadora de Cristo. Beleza? Vejo os testemunhos dela. Entendeu? Então assim. Agora quanto a minha filha, amiga. Deixa eu falar pra você. Nunca precisei de político pra poder sobreviver. Tá? E não tô ganhando dinheiro do Marçal. Não poderia tá ganhando, né? Porque eu estaria falando de uma pessoa que eu gosto. E ainda estaria ganhando dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Pode ter certeza de uma coisa. Enquanto eu tiver capim e inchada, como diz o próprio Marçal, eu não vou fazer nada de diferente pra poder conseguir dar o sustento da minha filha. Porque roubar eu não vou. Tá? Não é de minha índole. Como muitos esquerdistas e como muitas pessoas que se dizem ser de direita aqui. Eu vou ser sincero pra você. Eu tô começando a desconfiar. E achando, será que de fato existe direita mesmo nesse país? Verdadeira? Porque as pessoas de direita que eu vejo, elas têm que ter a mente aberta. Tem que saber raciocinar. Tem que saber ver as coisas erradas e aprender a criticar. Pera aí. Mas, infelizmente, nem todo mundo está pronto pra ouvir essa conversa. Galera, se você quer perder peso, assim como várias pessoas têm perdido peso, barriga, eliminando gordura, a Deus dará, vocês têm que entrar pro meu grupo de WhatsApp, meu grupo de emagrecimento. Isso mesmo. O link tá na bio aí, ó.